Música Uma auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou falhas no cadastro de beneficiários do programa Bolsa Família. O programa foi criado em 2003 pelo governo federal para dar assistência às famílias mais pobres e garantir a elas o direito à alimentação, à saúde e à educação. É com esse benefício que Maria Salete compra o uniforme, material escolar e paga o tratamento dentário do filho. Então eu não tive muita oportunidade porque eu tinha que ajudar meu pai, trabalhar na roça, né? Então aquilo que eu não tive é isso que eu quero dar para ele, né? Que é o estudo melhor para ele. Atualmente cerca de 11 milhões de famílias recebem recursos do Bolsa Família em todo o país. O auxílio chega a ser a única fonte de renda para muitas pessoas. Mas a auditoria do TCU descobriu que há políticos eleitos e proprietários de imóveis recebendo irregularmente o benefício. O tribunal determinou que o Ministério do Desenvolvimento Social faça a revisão dos dados para identificar as fraudes e evitar o desvio de recursos que deveriam ser destinados a pessoas carentes. As determinações que nós estabelecemos foi no sentido de que haja um cruzamento desses dados, dessas informações que nós encontramos e que o próprio governo pode fazer esses cruzamentos para checar se realmente esses indícios que nós constatamos de 312 mil pessoas recebendo indevidamente. O que é o que é o que é o que é o que é?